Fala galera, beleza? Aqui quem fala é o Rodrigo E não estranhem esse formato assim, vendo a tela do computador Pô Rodrigo, mais um formato, um negócio diferente Você vai parar de fazer vlog mostrando as coisas, você e tal, mostrando algum equipamento Não, você sabe que eu mostro muitas coisas de tecnologia Então eu não podia deixar de mostrar isso aqui Isso aqui nada mais é do que o Windows 10 que foi lançado aí nos últimos dias Na verdade não foi lançado exatamente Está aqui, é o Technical Preview Ou a pré-visualização técnica Então você pode fazer a instalação aí para fazer algum teste, alguma coisa assim Mas não é uma versão oficial para rodar tudo Ela pode ter alguns recursos não funcionando corretamente Alguns bugs, algumas falhas Enfim, não é uma versão oficial sendo vendida mesmo Então o pessoal pulou aí o 9, lançaram o 10 E está aqui, eu acabei de instalar a Build 9841 E eu vou mostrar para vocês e até eu mesmo ver um pouco Eu vi pouquíssima coisa antes de começar a gravar o vídeo Um pouco sobre o sistema A gente vê aqui que tem o menu iniciar Depois de, oh, eu quero o menu iniciar, quero o menu iniciar, quero o menu iniciar Temos o menu iniciar meio clássico O menu ali no local clássico, abre para cima clássico No Windows 8 e 8.1 a gente tinha que usar um alternativo E está aí o menu Tem algumas diferenças, ele tem praticamente aqui os ícones Daquele que mostra a tela grande, aquele menu chato Ele mostra alguns itens aqui Eu posso fazer a pesquisa aqui embaixo E aqui, clicar para ver todos os aplicativos Tudo isso que está aqui É padrão do sistema, tá galera? Não instalei nada, eu só instalei o VMware Tools Porque eu estou rodando em uma VM Instalar em uma mídia física Em um computador físico Seria mais complicado Então está aqui Alarmes, calculadora, calendário Todos esses itens, tudo padrão Deixa eu tentar abrir o e-mail aqui Este aplicativo não pode ser aberto A resolução de tela é muito baixa Para que este aplicativo seja executado Mude a resolução de tela Mas aí eu tenho um problema Eu estou rodando aqui em HD Então é 1280x720 Então eu creio que isso vai ser corrigido Aí Porque tem notebooks e netbooks Que tem a resolução menor que isso 1024x768 Ou no caso aqui o HD 1280x720 Então eu creio que isso aqui Isso aqui eu vi que acontece também Quando você vai abrir esses aplicativos Referência de encaminhamento inválida Ou referência a um tipo Não compilado Então se eu tentar abrir aqui A Store Ele dá o mesmo erro E o Explorer.exe dá erro também Mas Deve ser corrigido isso em breve Na verdade eu creio que seja uma coisa do preview mesmo Pessoas Todos os aplicativos Pelo que eu vi Dão esse erro Então voltando aqui Além de todos esses que são aplicativos Tem aqui A pasta do sistema Tem muito aplicativo Eu acho que isso aqui polui o menu iniciar Ele deveria ficar Só uma pasta aqui Aplicativos E lá dentro E lá dentro ter tudo isso Porque eu particularmente não gosto Por exemplo Quando eu instalo O pacote da Adobe Que vem tudo separado Eu crio uma pasta Adobe lá CS5, CS6 Qual for E coloco tudo lá dentro Porque é muito Mais fácil Acessórios do Windows Aqui está o bloco de notas Calculadoras O Paint Visualizador XPS Todos os acessórios padrão do Windows Deixa eu abrir o Windows Media Player Vamos ver Vamos ver como é a interface Não mudou muita coisa Os menus são praticamente os mesmos Ele só mudou um pouquinho a borda aqui Que não tem sombra e tal Está mais Mais simples E mais leve na verdade Acaba sendo também Por não ter sombras Na verdade Não Ele tem uma sombra assim Só que é uma sombra bem É mais leve É que ela vai mais longe Ela é mais leve No outro é uma sombra mais Curta Mais forçada Mais forte Notas autoadesivas Que utilizo muito Mesma coisa Os softwares parece que não mudou Muita coisa Vamos ver o Paint O Paint do Windows XP Para o 7 Mudou bastante Mas está aí o mesmo Do 7 Praticamente a mesma coisa Não deve ter tido alteração nenhuma Facilidade de acesso Narrador Reconhecimento de fala Vou testar isso aqui Depois Esse reconhecimento de fala O reconhecimento de fala Parece que quando fica maior É um bug Na verdade Isso aqui também Só da interface Quando é uma coisa maior Do que o menu Ele não mostra Ele mostra Acaba mostrando o campo em branco Teclado virtual Padrão Fazendo som de clique Até digitou aqui na nota Maintenance Manutenção vazio Isso aqui o pessoal não mexeu Com certeza Porque o sistema está em português E aqui está em inglês Sistema do Windows Ajuda o suporte Dispositivos Executar Eu prefiro sempre WinQR Que é muito mais fácil Programas padrão Aqui não tem nada Aparentemente Ah, tem sim Padrões Navegador de internet Internet Explorer Ele vai definir aqui Quais são os softwares padrão É muito mais fácil Isso aqui Do que no Windows 7 E mais ainda Do que no XP Que nem se compara Gerenciador de tarefas Padrão também Do Windows 8 Na verdade Aqui ele tem a pasta Que é o padrão Está aqui como início Ele tem os favoritos Área de trabalho Downloads Não tem nada Vídeos Não tem nada Computador Tem aqui para você Ver As informações De unidades Etc Disco local Padrão também Rede Ele só mudou um pouco Da interface Aqui nessa parte Na verdade Aqui ele já pegou Alguns computadores Da minha rede É isso aí Pesquisa Eu vi que Fica assim Fixo Não altera nada Esse aqui É um item Que o pessoal Falou que seria interessante Que seria Várias áreas de trabalho Então Por exemplo Aqui você abre Eu vou abrir isso aqui O Internet Explorer Vou aproveitar para ver Qual que é a versão Do Internet Explorer Deve ser a 11 É o 11 mesmo Acho que não lançou o 12 ainda Aí vamos supor Eu venho aqui E pego outra área de trabalho Está limpa Mas olha só Ele mostra aqui Da outra área Está vendo Tem um íconezinho embaixo Ali Tem um traço embaixo E ele acaba mostrando O que tem Na outra área de trabalho Parece que pode adicionar Várias áreas E eu posso Colocar os ícones Então por exemplo Dá para fazer a liberação Aqui Liberação não Uso Uma aba só Para a internet Outra aba Para trabalho Alguma coisa assim Dá para separar Esse recurso Aqui ele já existia No Linux Ubuntu Se eu não me engano A partir da versão 10 Tem o Slackware Acho que o 13 O Slackware 13 Já tinha Então não é alguma coisa Muito nova No mercado Mas apesar de ter Nos outros sistemas Eu nunca usei Não é uma coisa Muito popular Vamos ver O que mais tem aqui Windows Defender Transferência falsa Do Windows Prompt de comando Aqui que eu quero ver Uma coisa Falaram que tem Ctrl C e Ctrl V Agora Então vamos ver Dá um ping Vou selecionar aqui Ping Minus T Ctrl C Ctrl V Agora vou digitar Ping Terra .com.br Ctrl C Para cancelar Ctrl C De novo Ctrl V Aqui Ele aceitou Beleza Vou fazer o seguinte Apagar Prompt Diz que o Ctrl Z Também funciona Mas não está funcionando Aqui Ele está fazendo Exatamente a mesma coisa Que ele fazia no outro Se eu não me engano Fazia isso mesmo Ele não está aceitando O Ctrl Z Ctrl C Ctrl V Funciona Consigo selecionar E o Ctrl F Pesquisa Google Pesquisa acima Não está funcionando Também Isso eu creio Que seja só Mais alguma questão Do preview E que o Ctrl Z E a pesquisa Que é o Ctrl F Vão funcionar Um dia Na versão oficial Deve estar funcionando Lembrando Que essa é a versão De preview Tá bom galera Bom É só isso aí Não Vou fazer o seguinte MST SC Acesso remoto Mesma interface Ele tem uma sombra grande Aqui Aqui eu percebi Que tem uma sombra Mas com certeza Vai dar para desabilitar Services.msc Para mostrar os serviços Do Windows Sombra Mesma coisa Mesma interface Agora sim Bom galera É só isso aí Até o próximo vídeo Um abraço E tchau